Então geral com a mão pra cima, joga aquela energia, porque tudo que vai... Boa! Porque tudo que vai... Boa! DJ! Sobe a caixa! Faltam a caixa, DJ! Oh, 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 oh! E o que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Oh, 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 oh! Aê! Em três, dois, um, rima! Escorreu logo, cê! Vou mandar cê se fudou, matias, igual quando os policia pegou você Bagulho é muito doido, cê entende, não entenderia, cê não ganharia nem se fazesse sua matilha E cada lobo que eu levo no bolso é um calabouço, um calabouca na sua boca Cê sabe que é estroço, cada rima que eu faço, cê sabe que é louca, tordoa Essa rima é monstra, bagulho é foda, tipo Matias esse é você Só que eu vou te dizer que pra mim você me se clichê Porque você tem calma não compete, sou comandante nascimento, tira a farda preta que cê é moleque Não sou moleque, deu 30 segundos, eu vou explicar que é rap de vagabundo Matias nascimento, não sai daqui, hoje você não vai subir, o morro tá ruim de cê subir E cê tá ligado mano, não sou Matias não, é só o vulgo mano, tá ligado que na quina rima cê é cuzão Você falou calabouca na minha boca, sai pra lá e parceiro cê não é o dono da boca É isso mano, quem disse que é cê é o dono da boca, cê tá ligado mano a rima é louca Eu que sou o dono da boca, o seu cuzão, e hoje eu que decido vai no pé ou vai na mão Uou Êêê Uou, 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 uou A tira essa minha vida não se deschavava Ela não deixava, ela não deixava Mas não já deschavou, será que vai ascender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou. Se você nem vem, você já vem aqui bebendo. Você veio nessa praça, vai sair daqui correndo. É isso meu parceiro, você vai voltar emagrecendo. Vai fazer um cardio daqui pra sua casa, vai correndo. Eu vou correndo, mais ou menos assim. Se os parentes que é polícia tá correndo atrás de mim. Cabulo é muito doido, vou falar como é. No pé ou na mão, eu vou falar sem ninguém. Porque você fala muita bosta, mas vai voltar de ré. Na minha mão tá uma caneta, no meu pé tá um Nike Air. O bagulho é muito foda, vou dizer que é vacilão. Que tô comigo, cuzão, só que acerta o contramão. Não vou subir o morro, é prazer com você. Porque se eu subir o morro, seu corpo que vai descer. Você é o meu S e eu tô rimando, te batendo e eu nem tô com pressa. Terceiro, terceiro. Calma. Terceiro, terceiro. Pô família. Tipo assim, vou falar o papo reto. Vai ser terceiro, mas... Vai ser terceiro, mas pelo grito de vocês. Não vocês estão ligados, né? Mas vamos votar. Barulho pro Kif. Barulho pro Matias. Barulho pro Kif. Barulho pro Kif. E é o quê? É o terceiro. É o terceiro round. Quem começa? Matias, começa? Tá preparado? Bate em volta agora, já sabe. Aí. É isso? DJ Punk tá preparado? Vem com nós. Mão pra cima, rapaziada. Lança a brava, pai. Matem, amam aí, amam aí. Vamos rope. Que O conrio de galera. Kif inglês. Vamos dois empregos. Vamos entrar lá. Vamos. Vamo ó,é. É, é... convincing acumula chante. Manda esse cara no track! Mate esse cara no track! É, 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 é! Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Taca a caneta na mão Tá ligado, mano, que a marca é bique Você tá com a caneta na mão Eu tô com lápis, cê se não deu, eu sou de um wiki Se é isso, meu mano, te mato, tô com lápis Tá ligado, mano, vai no pescoço Hoje você pisou na minha frente Infelizmente, cê é homem morto Se cê subir no morro, meu corpo que vai descer Tá ligado, cuzão, só que no meu morro Nunca vi, vai, pisa, vacilão É isso aí, cê não sobe nunca no meu morro, otário Você que vai descer, vai parar no parabarro É você, tá com o lápis, você só se acha Deus também, quando te desenhou, ele esqueceu a borracha Eu falo aliado, que figura Eu falo que MC frustrado Tá frustrado, vai bater de frente, vai ser arrebentado Matias, esperava mais de você Só que é isso, ele tava sem borracha Só que cê veio aqui e só falou bolacha Só que você, parceiro, nasceu do entulho Deus, quando te desenhou, teve que fazer o rascunho Eu falei, fez o rascunho, mas não tô entendendo nada Que eu nasci do entulho, fazendo rima pedrada Bagulho é muito doido, tijolada na sua mente Você tá ligado, papo quente, que é mais pra frente Não fazendo rima pesada, a sua rima é lerda Você já nasceu no entulho, fumando todas pedra É isso, parceiro, cê é um MC cracudo O cara grita nóia, você é nóia de tudo E nóia de tudo, para de gorar Bang é doido, eu vou dizer agora que eu vou te matar Só que você entendeu, não nasci um beira-mar O Zé craque de droga, eu sou craque estilo Neymar Você é nem marido, então jogue Você é nóia Nutella, o Kif e os AK-9 É isso aí, parceiro, nóia de caramba É isso, mano, você é um MC fratinho É isso, mano, só que eu sou mais sagaz Tô com a 9 na minha mão Pra matar MC, quer que fala demais Sobe o pente e desce o seu Se você tentar de novo, o papo é reto Vai se fuder Certo família, bora pra votação Essa passou uma rima aí Mas é isso Por além de rima, quem gostou das rimas do Matias, barulho? Mentira Quem gostou das rimas do Kif, barulho? É isso, o Kif tá na próxima fase, barulho pros MC Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite